Fala rapaziada, 2024, hoje é 1º de janeiro de 2024, o ano começando e não tem coisa melhor de começar o ano nessa pescaria de praia top demais. É muito amigo agora, é cunhado, é pai, é vara no mundo. Se liga aí, tá aparecendo campeonato de pesca, cada um com três na brincadeira aí, aqui já 12 linhas dentro d'água. Mas é isso aí, vamos ver se vai sair alguma coisa pra iniciar 2024 torando na alta, beleza? Chama e acompanha esse vídeo aí. Bora, Bentinho, 1º de 2024. 1º de 2024, Bento? 1º de 2024, né? Será? Olha lá, que belo barbudinho aí pra começar. Estreando, meu jovem, estreando. 1º de 2024, meu amigo, aí ó. Top. Olha lá, já tá lá no seco. Bom de isque, hein? Pescaria hoje, acabou de cortar a linha do Gil ali, cortou a linha Baiacu. Aí o que que eu vou fazer? Vou cortar esse barbudinho pequeno aqui, vou fazer as postinhas pra gente poder colocar. Aí geralmente tem duas formas, ou eu faço o filézinho e corto, ou como ele tá pequenininho, eu corto as postinhas assim, ó. Esse pedacinho de postinha, como não tô com o anzol muito grande hoje. É isso aqui, ó. Tá mais se eu botar esses dois pedacinhos aqui, ó. Tá aí, não, hoje eu tenho um samarãozinho, tá? Sim? É isso aqui na beirada, mas eu acho que não era Baiacu. Bora, Gil! Uh! Enrola aí, Betinho, enrola aí que é peixe bom. Enrola, enrola. Peixe bom. Tá lá ainda? Tá na beirada, Gil? Olha lá, ó. O seu padrão também. Recolha agora ou deixa? Tá aqui, ó. É um barbudinho gigante, ó. Deixa, calma. Deixa ele tirar o dele aqui, agarrou. Tá aqui, ó. Aguaibira. É um espinho, velho. Não bota, ele tem um espinho em cima. Tá. Vou pegar o palicate. Aô, aô, aô. Esse como? Aguaibira logo, menino. 2024 torando. Esse ano de 2024, como? É? Ah, meu garoto. É? Tá soltando a Aguaibira. Fala comigo. Estão aí, Betinho. Estão aí, hein? Foco. Aê. Escapuliu. Às vezes, hein? A hora que dá uma folgadinha na linha, ela costuma escapulir. É, a onda dele, Gil. Não, mas... Olha lá, ó. A onda aí. É. Gil. Pegou, Betinho? Falei pra você? Papatera? Caramba, bebe. Caramba, bebe. Pegou? Mas que belo. Olha aí. Especha a linha sua, não deixa ela... Ei. Pode recolher. Recolhe pro lado de cima aí, ó. Vai pescar em Barra Nova? Engarrou ali, será? Pode ir cá, tá beneficiando. Embolou ali, hein? Bora, cara. Bora que eu te ajudo. Bora lá, né? Você vai tirar. Não, vem mais pra cá. Vai ficar esfechadinho. O que que fez? Pampinho galhudo. Aí, galera, ó. De bitela, hein, Mercinho? E esse cacho de copa aqui, eu juro que ele deve ter dado uns 4 anos já, cara de idade. Boa noite. Dessa, galera. Soltar, né? Vamos soltar. Vamos soltar. Esse tá agarrado bem aqui. Esse daí não fugir, não. A fisgada foi boa. Fisgada foi boa. Fisgada pegou no queixo. Vamos soltar aqui, galera. Mais no habitat natural dele aqui, ó. Vai, filho. Vai pra vida. Vai, filho. Vamos soltar aqui no mar, no sol, não vai ficar assim. Vamos ver, vamos lá. Só sai de clima. Fisgada. 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 Feche bom? É ela. É ela. É eu. o ventinho recolher o seu lá depois e é a linha não e mas agarrou a linha de a linha de baixo e recolhe é bom E aí e dá para uma diário e pegou a linha será não né o show aí a pegar o bichero E aí eu tô vendo e tal e talvez é uma moita não não e ela pegou um peixinho da minha varinha lá também de outro eu tô filma ventinho pega o bicheiro lá que eu tô filmando não pode deixar o varão tá longe Tá bom tá bom ventinho Não é raio não é raio não é peixe é o tubarão porra tubarãozinho pegou de lado é o tubarãozinho porra E aí vai caçou E aí você amarrou ele todinho Não fugia nunca Aquela hora podia ter sido ele também né Pode ser Caralho um galha preta Gil Que é isso? Top Pegou o tiro? Tira aí vou tirar Tira aí É uma grande chance Você tá ali na bocadinha? Tem grande sacola, também tem, né? Porque a linha Envolou nele todinho O chubo tá aí ainda? Quebrou, já quebrou, acho Deve ter passado na boca dele O chicotinho acho que já era E é o que só tinha dois anzol mesmo Aí você abrir e topar um outro anzol ali É ele Cadê o alicate? Eu vi, mano Tá solto, tio Tava soltinho o anzol Se você folga ele escapulia O anzol tava solto Foi ele que era aí Foi esse bicho aí aquela hora Será que eu tô doido? Não, não foi não Porque a puxada foi diferente Caralho, bonecão Top, galera Passei no cibarãozinho Gil tá terrível Começou o anzol Mais um bruto O anzol O anzol É, 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 é! O que é isso? É galera, acordamos meio tarde aí Por cada virada de ano Mas aí uma horinha e meia de pescaria aí Rendeu um frito Vamos pra casa agora, fazer aquele frito Caçãozinho A gente já tinha pegado uns robalos, uns peixes bons ontem Vai entrar na moqueca e saiu até uma guaribira Top demais E é isso daí Finalzinho do ano, já deu umas duas pescaria aí Primeiro dia do ano hoje, 2024 Primeiro de janeiro de 2024 Deu essa pescaria top Já saiu dois peixes diferentes Peixe não muito comum de pegar Que é o Cação e a guaribira E esse mês eu tenho uns 10 dias de férias Então vai sair ainda bastante vídeo aí pra frente Então, finalzão de janeiro Eu creio que início de fevereiro aí Já vai ter bastante vídeo pra vocês, beleza? Só acompanhar se você gosta desse tipo de vídeo Me ajuda aí, comenta, compartilha Que ajuda demais Se tiver alguma dúvida, né? Às vezes eu acabo não falando muito Mas alguma dúvida de como pescar Como escar, o que usar É só colocar nos comentários aí Que eu vou falando pra vocês Show? Valeu!